Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo nesse canal, tá bom? Já peço pra você que for novo ou novo por aqui, já deixa o like, se inscreve, tá bom? E hoje o vídeo é bem diferente, então acompanha e deixa muito like. Então gente, adivinha onde eu estou? Então olhem bem e prestem atenção, tá bom? Gente, enquanto isso, vão deixando muito like, tá bom? Se inscrever no canal, rumo a dois mil inscritos, tá bom? E deixe comentários aqui, tá bom? De qual foi a sua reação, tá bom? Nesse vídeo, tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri Então gente, essa hora foi que furou, tá bom? Vocês podem ver aí que eu tô com o negocinho já na nariz, tá bom? Senti uma dorzinha, sentindo, vou medir pra vocês que até saiu uma lágrima, porque é um tec bem rápido Então gente, aí depois que fura, aí depois já passa o piercing e fica mais tranquilo, porque aí não sente mais dor nenhuma, entendeu? Só na hora de arrumar o piercing que dá um cômodo mais, tá tudo bom Tchau! Tchau! Bom gente, esse foi o vídeo, tá bom? De meu primeiro piercing, tá bom? Logo, logo estarei aí no vídeo pra vocês verem, tá? Então deixa muito like, muito, muito like mesmo, se você gostou, tá bom? E essa é a mais novidade, outra novidade pra vocês, né? Karol Tube colocou piercing no nariz e é isso, tá bom? Compartilha com geral, se inscreve, deixa muito like, tá bom? E me segue no TikTok, no Instagram e é isso, tá bom? Fica com Deus, nunca se esqueça que Jesus é o caminho, reza, desvio Tchau!